Na fumaça eu me perco, não vem falar besteira, não fujo do problema, evolução é meu esquema Se rimar é um compromisso, eu já vim compromissado, lá da zona norte com um esquema bem bolado Não, não ultrapassado não, não equivocado, com a rima na ponta da agulha, tudo engatilhado Rimando a vida, rimando a realidade, superando a mim mesmo, ultrapassando a capacidade Minha personalidade é assim, já tô com o microfone, eu sigo até o fim Demorou, demorou, fui com muita dificuldade, determinação, força de vontade, personalidade Aqui é só o guerreiro, PC terceiro do B, vila respeito, sangue positivo, sangue negativo Um alô pros condenados, um alô pros meus amigos, a fumaça, as luzes, o palco refletor Cenário de profissional, cenário de amador, contrabando nacional, de pura informação Traficando ideias, liberdade de expressão, um veículo de formação É o hip hop, seja da leste ou oeste, sul ou zona norte, DJs, b-boys, MCs e grafiteiros Representam o Brasil, representam o mundo inteiro e a fumaça não, não pode baixar Enquanto houver injustiça o hip hop não para Deixa a fumaça subir, não deixa a fumaça baixar Enquanto houver injustiça aqui ou ali Manos do rap nunca vai parar Então deixa a fumaça subir Não deixa a fumaça baixar Enquanto houver injustiça aqui ou ali A nossa voz nunca vai calar A fumaça que eu falo não é do planeta Ramp é a fumaça hip hop que tomou a minha mente Se rimar é um vício já me sinto dependente Pego o microfone, chapado, sigo em frente Tomei espaço de assalto, de passo em mãos para o alto O DJ não toca disco a gauchada No palco, no palco o microfone é meu instrumento de trabalho Aqui troco ideia como carta de baralho É o atalho de comunicação com vocês Que olha a gauchada no palco mais uma vez Cantando rap de coração, com carinho, com orgulho Hip hop é meu caminho, nas letras, rimo que eu vejo que acontece O que você conhece, desconhece, maldade prevalece Na favela, por isso eu falo de violência O que ela provoca, o que ela gera As consequências, mas vamos deixar Isso de lado, tomara quando meu disco sair Seja bem divulgado, tocado No Brasil, nos quatro cantos Provocando em todos os otários o maior espanto Pra todos que duvidam e desuvidaram de nós Escute com louvor, escute a nossa voz Free calculista, na mira dos racistas Em busca da conquista, sempre realista Manos do rap nunca vai parar Enquanto a fumaça estiver no ar Deixa a fumaça subir Não deixa a fumaça baixar Enquanto houver injustiça aqui ou ali Manos do rap nunca vai parar Então deixa a fumaça subir Não deixa a fumaça baixar Enquanto houver injustiça aqui ou ali A nossa voz nunca vai calar Enquanto houver desvantagem, nossa voz não vai calar Tem uma aqui pra resgatar, com os guerreiros eu vim somar Quem sabe chegar na moral não cai Só não vai se meter a besta com quem você não conhece No respeito zona leste, partenão RS Humildade primeiro, eu já vi louco que esquece Pensa que se cresce, sei que aqui prevalece Quem representa alguém, saiba quem é quem Cada quebrada com sua manha de convívio Eu mesmo sei, sempre tem Os que chegam na maldade tirando Sempre tem, os que não chegam chegando Pode acreditar, vários assiste tomando É a vida, cada copo a sua lida Explica, sabe o jeito de que adianta Da quebrada não ter respeito Uma só palavra, se não pra que fazer parte da parada Deixa-se dar conta que o rap não é piada Não apaga, relaxa Ainda bem que aqui, nem todo mundo é de borracha Nos no palco, som no talo, mais fumaça Somos irmão, com a atitude, te encaixa Numa tri, manos do rap, zen, sarandi Confiri, estive aqui, nitroti, aprendi Valeu a parte, deixa ela subir Eu quero é mais ver a fumaça subir Eu quero é mais ver a fumaça subir Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais